Por exemplo, boa notícia, cursos gratuitos. O SENAC está com quase 400 vagas de cursos gratuitos para Pouso Alegre e cidades da região, viu? Tem vagas aí para cidades como Bom Repouso, Congonhal, Monticião, Cambuim, Confidentes, Borda da Mata e Santa Rita do Sapucaí. É o programa gratuidade, viu? O programa de gratuidade, SENAC de gratuidade, PSG, que chama. Então, você pode, aqui em Pouso Alegre, fazer aulas nos cursos da Escola do Comércio, que tem estratégia de negociação para vendedor, prospecção de clientes, relacionamento com clientes e nos pós-vendas. Tem também vagas aí na área de recepcionista e meios de hospedagem, assistente de logística, assistente administrativo. Tem vagas na região aí em Bom Repouso, por exemplo, atendente de farmácia, Congonhal para e-commerce, Monticião para assistente de recursos humanos. Cambuí, assistente financeiro, Inconfidentes, cuidador infantil, Borda da Mata, promotor de venda, Santa Rita, garçom, camareira de meios de hospedagens, cozinhas vegetarianas. Entra lá no nosso site, terra do mandu.com.br. Daqui a pouco a matéria está publicada e você fica por dentro direitinho de como participar, se inscrever e fazer curso gratuito, se qualificar. Às vezes nem é uma área que você está afim de trabalhar como carreira para sempre, mas é um meio de você começar a ter um emprego e se deslanchar no mercado de trabalho. Tchau. Tchau.